Oi gente, tudo bem? Como vai vocês? Espero que bem. Eu tô bem, graças a Deus. E hoje o vídeo é um vídeo de bate-papo. Eu não sei se vocês vão gostar muito desse tipo de vídeo. Eu, pessoalmente, não sou muito de assistir, mas eu acho que é necessário porque, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sumi esses últimos dias. Os últimos vídeos que eu postei não são vídeos recentes. Eu gravei há algum tempo e fui postando depois. Então eu dei uma sumidinha e eu vim explicar pra vocês o porquê que eu sumi. Além disso, eu vim falar um pouquinho sobre maternidade com vocês. Falar um pouquinho sobre o meu peso. Então, eu acho que é interessante a gente bater um papinho. Espero que vocês gostem do vídeo, continuem assistindo e bora lá conferir esse vídeo. Então, pessoal, pra começar, eu vou explicar pra vocês porquê que eu dei uma sumida. Eu sumi porque eu não tava muito em clima pra gravar vídeo. A nossa família tá muito desestruturada, muito abalada. Devido ao falecimento de uma pessoa muito querida, a gente não esperava, sabe? Ele não tava doente, nem nada. Então, a gente meio que foi pego de surpresa. Logo depois que eu ganhei meu bebê, minha mãe ficou cuidando de mim, cuidando do meu filho, durante o meu resguardo, né? E ela ficou com a gente um mês. Mas antes disso, há algum tempo, o meu pai, ele já vinha tendo algumas fraquezas, falta de apetite, etc. Já fazia um ano que ele tava com esse problema. Minha mãe levou ele no médico várias vezes. Na maioria das vezes, contra a vontade dele, sabe? Teve que insistir muito pra ele ir no médico. Porque ele se sentia mal, ele sentia fraqueza, ele não sentia fome, não queria comer, uma grande falta de apetite. Ela levou ele em vários médicos. Três médicos diferentes afirmaram que era simplesmente uma fraqueza devido à falta de comer. Então, eles sempre indicavam vitaminas e vários remédios pra fortificar ele, abrir o apetite, essas coisas, sabe? Eram remédios caros que ele tomava e não fazia efeito. Sempre continuava com essa fraqueza, com essa falta de apetite. Então, durante mais ou menos um ano, ele ficou assim. Todos os médicos falavam que era só isso, que era só isso. Inclusive, até davam umas bronquinhas nele pra ele poder comer. A gente também acabou que ficava dando bronca nele também pra ele comer, achando que era só porque ele não queria. Levava ele no médico. O médico afirmava que era só falta de apetite e fraqueza devido à falta de alimentação normal, né? Então, a gente ficou tranquilo, se sentiu confortável, achou que ele só tinha isso. Logo depois que eu ganhei meu bebê, um mês depois, ele começou a sentir umas dores muito fortes. E minha mãe resolveu, então, levar ele num especialista. Até então, ele não tinha conhecido o Rafael. Ele não tinha conhecido o meu bebê. Ele queria muito conhecer meu filho. Ele ficou muito feliz quando o sopô tava grávida. Ele torcia pra que fosse um menino. Quando ele descobriu que era um menino, ele ficou muito contente. Ele até estudou escolher o nome do Rafael. E assim, ele tava muito ansioso pra conhecer o Rafael. Só que ele queria conhecer o Rafael quando o Rafael tivesse dois meses. Minha mãe e meu pai não moravam aqui. Eles moravam em outra cidade. Então, minha mãe veio pra cuidar de mim. E meu pai viria logo depois, quando o Rafael completasse dois meses, pra ele poder conhecer o Rafael. Porque ele tava sentindo muitas dores no estômago. O especialista mandou ele internar na hora. Três dias depois de internação, três dias fazendo vários exames, sofrendo bastante. O médico disse que ele estava com câncer. E era um câncer maligno que não tinha cura. Minha mãe ficou muito desesperada, gente. A gente ficou muito desesperada. Ficou uma situação muito difícil, sabe? Ele foi internado em outra cidade. Então, minha mãe ficou lá com ele. Eu tava com um bebê pequeno. Eu queria ajudar ela. Queria ir lá cuidar dele, mas não podia. A gente sofreu muito. E como eu falei pra vocês, ele não tinha conhecido o Rafael. E a gente deu um jeitinho pra ele conhecer. Porque a gente já sabia que ele não ia sair de lá vivo. O médico já tinha esclarecido que o câncer já estava avançado. Que se tivesse descobrido um ano antes, teria dado pra tratar. Porque ele já tava há um ano com esse câncer. Ou seja, devido a alguns médicos afirmarem que ele estava bem. A gente se confortou. A gente não foi procurar um especialista. A gente não achou que podia ser um caso sério. Vocês entendem? Então, é por isso que eu falo pra vocês. Quando você estiver com qualquer dor, qualquer tipo de problema. Procure um especialista. Não procure um clínico geral. Eu não tô generalizando, tá gente? Não são todos. Mas a maioria deles, eles dão um parecer geral da situação. Tanto é que eu levei o Rafael no médico esses dias, no clínico geral. Porque o Rafael tava com um probleminha no umbigo. E ele falou. Eu vou passar esse remédio, mas você vai procurar um pediatra. Um especialista em criança. Pra ver o que é isso. A maioria deles falam isso. Procure um especialista. Eles dão uma olhadinha e falam. Procure um especialista. Então, o clínico geral, ele é mais pra ver o caso no geral. Se você quer ir mais a fundo, procure um especialista. Tá com problema no peito? Procure um cardiologista. Tá com problema no dente? É um dentista, na verdade. Então, é melhor. Faça isso quando você se sentir mal. E não deixe pra depois, gente. A saúde da gente é preciosa. Se a gente tivesse levado ele antes, talvez ele estaria com a gente aqui agora. Enfim, depois de 15 dias internado, meu pai faleceu. Não foi fácil. Mas antes dele morrer, a gente conversou com o médico. Pediu pra abrir uma sessão. Levamos ele lá fora. E lá fora do hospital, ele conheceu o Rafael. Pegou o Rafael no colo. Brincou um pouquinho. Foi um momento emocionante, assim. E ele... Ele... Ele disse que queria escapar daquela, pra poder curtir o netinho dele. Só que, infelizmente, a gente sabia que ele ia escapar. Ele ainda não sabia, porque minha mãe preferiu manter assim, né? Devido ao fato de que ele... A situação podia agravar, se ele soubesse. Enfim, foram momentos muito difíceis, sabe? E o mais difícil de você passar por uma situação dessa, é você ver a pessoa que você ama sofrer, não poder fazer nada. E ver, no meu caso, eu vi minha mãe sofrendo, sabe, gente? Sofrendo muito, porque tava perdendo o parceiro da vida dela. A gente sofre, mas ela sofreu muito mais. Então, gente, é um assunto difícil de falar, mas eu queria esclarecer pra vocês o porquê que eu dei uma assumida. Eu espero que vocês não deixem de acompanhar meu canal, não deixem de acompanhar meus vídeos, porque realmente foi uma situação, assim, que eu não... Não foi porque eu quis, eu não tinha condições de ficar gravando vídeo. E mudando de assunto agora, partindo pra esse lado do bebê, da maturidade, O Rafael foi quem deu estrutura pra gente aguentar tudo isso, gente, é sério. Ter um bebê é a coisa mais maravilhosa do mundo. Minha família, minha mãe também, sempre fala que o Rafael é a única coisa que faz ela rir agora e tal, porque é recente. Quando o Rafael completou dois meses, no outro dia meu pai morreu. Foi triste, foi difícil, mas a vida continua, né, gente? E agora, falando sobre a maternidade novamente, o Rafael tem sido maravilhoso. É uma benção na minha vida, ele é muito esperto, sabe, gente? Só que, claro, tem as dificuldades, as responsabilidades são imensas, a gente tem que largar tudo de lado, por isso também eu larguei um pouquinho do canal, porque eu comecei a me dedicar muito mais a ele. Tem ali o dia que eu tenho mais liberdade pra gravar, pra editar os vídeos, mas sempre é ele prioridade, né, gente? E além da responsabilidade aumentar, o Rafael também tava tendo dificuldades pra dormir, não dormia muito, sabe? Principalmente à noite, por causa das cólicas. A pediatra passou pra ele coliquites, pra ele tomar, ele tomou coliquites, mas eu não sei porquê com ele não funcionou muito bem. Ele tomou três vidrinhos daqueles coliquites, porque o coliquites, ele é um vidrinho bem pequenininho pra você fazer o tratamento, você dá todo dia, né? E eu fiz o tratamento com o primeiro vidrinho, não funcionou, com o segundo vidrinho, não funcionou, no terceiro eu resolvi parar, porque não funcionou mesmo. Só que aí, então, eu comecei a dar o lufital, porque, segundo a pediatra, a cólica são gases, né? E o coliquites, ele evita que a criança tenha o tanto gases. Já o lufital, ele libera os gases. Então, o lufital dá uma aliviada, ele começou a liberar aqueles gases. Isso foi o que eu entendi, tá, gente? Eu não tenho certeza. Então, eu tô dando a dica pra vocês. Caso o coliquites não funcionar, vê aí o lufital, não sei. Mas, de qualquer maneira, como eu falei antes, procura um especialista, procura um pediatra, né? Gente, é muito difícil os primeiros dias do bebê, porque você tem que levar ele pra tomar vacina, aquele teste do pezinho, teste do olhinho, teste da orelhinha, e nessa ele vai levando um monte de picadinha e você sofre junto. Mas o Rafael foi forte, sabe? Ele não chorou tanto, fiquei muito feliz por isso. Porque um dia antes dele fazer o teste do pezinho, gente, eu chorava, porque eu sabia que ele ia tomar uma vacina e também ia fazer o teste do pezinho. Aquela vacina que vai no braço aqui, que enche e vira uma bolinha, também é angustiante aquilo lá, mas não é nada demais, não se preocupe, se a filha vai passar, por isso vai sair bem. Eu tive algumas dificuldades na hora do banho, sim, no começo, porque sei lá, não sei. Ele é muito molinho, muito difícil de ir lá, mas agora, já com 3 meses, gente, é a coisa mais prática do mundo, mais fácil, tô me dando muito bem. Sobre o caso do Rafael não ter pego o peito, antes do bebê nascer, com 6 meses, já tinha bastante leite, bastante leite mesmo. Só que quando ele nasceu, o leite deu uma secada, não sei por qual razão. E aí ele sugava, sugava e não saía. Eu não tinha bico, o peito não tinha bico, aí foi o que complicou mais, e ele chorava. E ele era uma criança um tanto nervosa, quando ele queria mamar, ele queria mamar, e acabou que a gente teve que dar o nã, na maternidade, lá eles davam o nã, na chuquinha. Então, depois que ele pegou essa chuquinha, gente, ele não quis saber de peito mais, porque ele viu que era muito fácil, e demorou uns dias pro meu leite voltar. Então, ele pegou a chuquinha e ficou na chuquinha, infelizmente. Ele mama o similac, porque segundo a pediatra, ele dá menos cólito que o nã, ok? Gente, sobre o meu peso, eu engordei muito, 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 muito durante a gravidez. Eu engordei 17 quilos, eu tinha 62 quilos e eu fui pra 79 quilos. Logo depois que o Rafael nasceu, mais ou menos umas 3 semanas depois, eu perdi 11 quilos. Ou seja, eu fiquei com 68 quilos. E até agora eu tô com esses benditos 68 quilos. Eu quero voltar pro 62, por isso eu vou fazer uma dieta. Logo, logo eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser essa dieta, vocês vão acompanhar comigo. Todos os pratos que eu for comer, todas essas comidas diet que eu for comer, lights e etc, eu vou mostrar pra vocês. Mas por enquanto eu tô assim, com 68 quilos. Eu tinha 62 e agora eu tô com 68. E eu tive 79. Além disso, tem aquela dúvida. Eu vou ter estrias? Minha barriga vai ficar flácida? As minhas roupas eu vou perder tudo? Então, gente, eu tive estria. Claro, todo mundo tem estria. Só que eu já tinha algumas estrias. Durante a gravidez, eu não enchi de estria, barriga, seio, nada. Nada disso. A barriga e o seio ficou do mesmo jeito. Não, mentira. Do mesmo jeito não. A barriga ficou um pouco flácida. Ficou um pouquinho maior. Mas em questão de estria, não. Eu não tive estria nem no seio e nem na barriga. Porém, assim, do lado, sabe, do lado do nosso corpo aqui, no culote, eu tive algumas estrias. Mas bem pouquinho, nada que, nossa, que terror. O problema mesmo que eu achei que eu fiquei desgostosa com o meu corpo foi na questão da barriga. A barriga ficou flácida, ficou um pouquinho inchada, até hoje tá. E também dá uma tristezinha em relação às roupas. Gente, minhas roupas eu perdi quase tudo. É sério, perdi quase tudo. Eu dei algumas pras primas, pra minha irmã. Mas, gente, eu preciso emagrecer pra poder caber em algumas que são as minhas prediletas. E que eram praticamente novas. Antes de ganhar ele, eu tinha comprado bastante roupa. Aí eu ganhei ele, tá tudo aí. Tem roupa com etiqueta, gente. Aí eu não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu continuo dando as que estão novas com etiqueta. Ou se eu arrumo um jeito de passar pra frente, de trocar, de vender. Se eu abro uma loja e não enjoei. Porque são muitas roupas. E eu não posso ficar sem roupa. E eu não tenho condições de comprar outras agora, né? A prioridade é o bebê. Falando nisso, gente, bebê dá gasto, viu? Você que tá pretendendo ter um filho, se prepara, porque dá gasto. Comprei um monte de roupinha, o que não vira, não compensa, não façam isso. Comprei um monte de roupa de bebê aí sem nascido. Tipo, um mês depois já não servia mais nada. E o que salvou foram as roupinhas que ele ganhou. Então eu quero agradecer muito as pessoas que doaram roupinhas pra ele. As pessoas que também deram de presente roupinhas novas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do nosso bate-papo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, dê o curtido de vocês. Comentem aqui embaixo. Se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo, ok? Pra ajudar. Então, tchau, tchau. Um super beijo. Tchau. 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 Tchau.